O próximo item seria o item de número 6, tendo em vista que o representante que pediu sustentação oral ainda não se encontra no recinto, nós passaremos para o próximo item, que é o item de número 12. 12? 12. Do doutor André. É o processo 48.500-6424-2014-87. Pedido de reconsideração interposto pela Amazonas, distribuidor de energia, S.A., em face do despacho 3.464-2015, que indeferiu a entrada em operação comercial em 138 KV da linha de transmissão Lexuga Jorge Teixeira C3, com 230 KV. Diretor relator, doutor André Deputoni. Informe que há pedido de sustentação oral. Na trigésima reunião pública deste colegiado, que foi realizada no último 13 de outubro, decidimos, por unanimidade, indeferir o pedido apresentado pela Amazonas Distribuidora para entrar em operação comercial na seguinte instalação, a linha de transmissão Lexuga Jorge Teixeira, circuito 3, com 230 KV, sem instalar o sistema de medução para faturamento SMF, nas conexões do barramento com 138 KV na subestação Lexuga e Jorge Teixeira, ambas com 230 barra 138 KV. E para medir por diferença, então como não ia instalar o SMF, o pleito era medir por diferença a energia elétrica e o montante de uso do sistema de transmissão Murchi no ponto de conexão Jorge Teixeira, com 138 KV. E a decisão foi tomada pelo despacho 3464, de 13 de outubro. Inconformada com esse encaminhamento, então, a Amazonas protocolou, por meio da carta, em 22 de outubro, o pedido de reconsideração. Em 9 de novembro, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria, e mediante carta de 17 de novembro, de número 66, 2015, a Amazonas Distribuidora complementou informações e dados relacionados ao pedido de reconsideração ao relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. José Tomé Júnior, representante da Amazonas Distribuidora de Energia S.A. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Amazonas Energia S.A. Amazonas Distribuidora Legenda Adriana Zanotto 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 anterior, que foi citada pelo doutor Pepitone, foi apontado o local exato onde deveria ser instalado esse SMF. Então, eram dois pedidos iniciais. O apontamento pela NEL de onde deveria ser instalado o SMF e também de que fosse aguardada a instalação do SMF e liberada a operação da linha. Isso foi apontado e imediatamente nós tomamos todas as providências para instalar. Porque nós temos necessidade da operação dessa linha. E agora nós já estamos na parte final disso, como trazem os documentos que a gente já apresentou ao doutor Pepitone e mais esse que estamos entregando hoje que seria a ata de reunião com a empresa para início das obras de atividade do contrato e o próprio contrato que a gente está apresentando. Então, na verdade, a gente volta a reiterar a necessidade de operar ainda que sem o SMF por conta operativa, o que é reiterado pedido pelo ONS e por pela própria operação do sistema que não é nossa, na verdade é uma linha de 230 KV da Eletronorte e que vai operar em 138 KV para reforçar o sistema até que sejam instalados novos transformadores e tudo mais. Então, a minha presença aqui só mais no sentido de reiterar esse pedido e trazer esses novos documentos. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, antes de entrar a fundamentação, só cumprimento Tomé, foi servidor dessa casa. Não sei se é a primeira sustentação que faz, mas pelo menos na minha presença aqui é a primeira. Bom, passa a leitura aqui da fundamentação. O recurso é tempestivo, tendo em vista que os requisitos formais foram observados, a tempestividade, a legitimidade e o interesse. E quanto ao mérito, nós temos que, no pedido de reconsideração, o Amazonas alegou que solicita nova avaliação associada ao indeferimento ao pleito anterior para entrar em operação da linha de transmissão 230 KV Lexuga Jorge Teixeira Cirruí Terceiro em 138 KV sem o SMF em suas conexões ao barramento de 138 KV das subestações Lexuga e Jorge Teixeira informa que com a alternativa determinada pelo despacho 3664 a distribuidora já iniciou a solicitação do parecer de localização junto à CCE para elaboração dos projetos associados ao SMF conforme disposto no referido despacho e que a conclusão dessas atividades tem previsão de finalização em 60 dias parece que foi protocolada a carta agora já dando notícia desse encaminhamento bom do voto condutor da decisão que foi materializada no despacho 3464 hora recorrido o voto da relatoria do doutor jurosa destaca-se os seguintes excertos então primeiro contou o relator da matéria que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado que para a função de transmissão linha de transmissão o ANS não poderia ter emitido o termo de liberação TLD mas sim o TLP conforme a resolução 454 SRT encaminhou o ofício em 1º de outubro para que o operador procedesse então com essa regularização e que para a entrada em operação comercial do reforço autorizado por meio da resolução autorizativa 5060 ou seja a linha Lechuga Jorge Teixeira será emitido novo termo de liberação pela ANS nos termos da resolução 454 destacou o relator que em reunião realizada na ANEL na SRT Amazonas informou que até aquela data a Eletronorte ainda não havia obtido no órgão ambiental a licença de operação para o reforço implementado e assim em 13 de agosto havia pendência impeditiva própria para a entrada em operação comercial do reforço autorizado pela resolução 5060 além de pendência impeditiva de terceiro sob responsabilidade da Amazonas nas instalações de transmissão associada ao contrato 14-2012 e nesses termos faz-se necessário então determinar o ANS que a entrada em operação comercial do reforço autorizado na resolução 5060 de 2015 isso ocorresse apenas após a instalação de dois MSMF sob a responsabilidade da Amazonas desde que não existisse outras pendências associadas ao reforço foi a conclusão do relato ocorre que a Amazonas não comprovou nem o pedido de reconsideração nem no pedido de reconsideração nem na carta 66-2015 que complementou a superação das pendências impeditivas próprias e a de terceiros que é exatamente a instalação do SMF sob responsabilidade da própria recorrente e a pendência impeditiva própria é a questão da licença ambiental de operação em nome das centrais elétricas do norte do Brasil assim conforme já decidido pelo colegiado nos termos da resolução normativa 454 que estabelece os critérios e as condições para entrar em operação comercial de reforço e ampliações de instalação e transmissão a serem integrados ao sistema interligado nacional não há possibilidade fática e jurídica de liberação por operação comercial da instalação sem a superação dessas duas pendências a própria ou a de terceiro não teve fato novo assim alegado que a gente não pode avançar na instrução então com o apoio dessa fundamentação e no disposto no processo 48500 006 424 2014 87 eu voto por conhecer o pedido de reconsideração interposto pela amazonas em face ao despacho 3464 e no mérito negar o provimento para manter a decisão de indeferir o pedido da amazonas para entrar em operação comercial da linha de transmissão 230 230 kv lexuga jorge teixeira sem instalar o smf nas conexões dos barramentos 138 kv das duas substações a de lexuga e a de jorge teixeira o voto em discussão quer dizer aqui então eu não compreendi bem a sustentação oral quer dizer não foram superadas essas duas questões a instalação do smf sim com certeza que ele alega que tem aí uma previsão ainda acabou de ser contratado e as obras terão início para instalar e a outra é a questão do licenciamento que essa também não foi superada olha nos autos não consta não sei se o representante da empresa tem alguma novidade sobre o assunto sim aí por isso que nem mesmo o INS poderia ter liberado a operação o INS fez um fez um termo errado lá atrás o TLD é quando não tem pendência alguma mas tinha pendência então naquele voto meu eu pedi e a SRT já tinha tomado providência nesse aspecto de mandar um ofício apontando essa falha e a questão também é a Amazonas não tinha ainda contratado apenas estava fazendo contato com a CCA para ver o ponto exato do jeito que está lá no voto ou seja essa previsão deles demoraram demais para fazer até a posição onde vai colocar o SMF então como não tinha obras associadas não tinha nada ainda começado eu entendo que não tem como tá isso lá no meu voto eu concordo com o André na posição de que a empresa é o plano você não tem você não tem a data quantos dias não tem nada então o que eu acho que o que é o mais correto é a empresa o time os os serviços para que faça o mais rápido possível para poder entrar porque assim que ela fizer essa instalação ela entra sem problema nenhum tá mas só destacar que a linha é da Eletronorte a licença é da Eletronorte só para ver tem dois tem um empreendimento a necessidade lógico é para atender a carga da Amazonas mas a linha é da Eletronorte pois é quem é responsável por instalar o sistema de medição é a Eletronorte ou é a Amazonas não entendi é boa pergunta olha a responsabilidade do sistema de medição está na Amazonas está na Amazonas pois é e assim só para que todos consigam acompanhar a discussão e qual é a consequência de entrar em operação sem o sistema de medição se você quiser explicar assim só para não parecer que você não vai você não vai ter quanto de energia está sendo injetado e aí não tem como cobrar isso exatamente eu acho que é isso é que é importante explicitar a questão de entrar sem medição de faturamento o problema é que primeiro é contra os ordenamentos normativos e também você não teria como apurar as perdas as perdas elétricas e essa linha ela é da Eletronorte de fato mas ela foi autorizada para funcionar 138KV para atender as cargas da Amazonas na nossa instrução não restou claro patente que há um risco operativo para atendimento da cidade de Manaus isso não foi trazido aos autos foi informado aqui que o INS se mostrou preocupado mas isso também não consta nos autos então não então nós não temos elementos suficientes para transigir uma norma quando que nós avaliamos que é possível que essa linha estale-se os medidores como previsto no normativo nas normas mas que não há risco sob a perspectiva do que foi relatado para a superintendência e eu acredito também que não foi trazido informações novas para o recurso quer dizer o que você nos esclarece é que primeiro essa alegada vamos dizer assim esse alegado o risco para atendimento do sistema ele não está demonstrado não está reportado nos autos e na própria ANEL então isso vamos dizer assim é uma questão que poderia se de fato tivesse presente essa comprovação eventualmente até sugerir alguma tolerância digamos assim com essa questão da norma e o outro é que se não ter o sistema de medição as perdas não serão calculadas portanto vamos dizer assim o usuário vai pagar por uma perda que não deveria pagar é isso todos os usuários todos os usuários do sistema então é aí e também não é propriamente uma novidade a necessidade de instalar o SMF é o que o Jurosa falou isso já deveria ter sido objeto de preocupação desde sempre isso na realidade quando essa autorização foi feita para funcionamento em 138 KV já estava claro a empresa já tinha tratativas com a CCE para a instalação do sistema de medição para faturamento acredito que houve deve ter havido algum problema interno onde essas providências atrasaram e chegamos onde estamos agora viu Romeu esse aqui é aquele conjunto de falta de obras de falta de obras que a Amazonas tinha que ter feito para a interligação plena por conta das linhas que foram construídas em Manaus e aí nós estamos aí fazendo esse tipo de interligação de forma bastante precária porque se você está pegando linha 230 energizando 138 é porque alguma coisa não foi feita do lado de 138 que deveria ter sido feita então e aí você ainda permitir que se faça interligação de forma que nós estamos incorrendo em desconformidade eu acho que é bastante preocupante eu acho que é bem relevante esse esclarecimento que foi feito no sentido de que não está demonstrado nos autos nem pelo próprio NS esse risco essa precariedade no atendimento que realmente isso poderia eventualmente até justificar uma uma exceção aí a essa questão mas enfim aí eu acho que está correto só uma observação em nenhum momento foi esclarecido qual a previsão de aquisição e instalação porque dependendo dessa data pode tomar uma nova decisão mas isso vai quando qual é a previsão de instalar isso aí por acaso ficar indefinido isso aí você vai tomar uma decisão de uma coisa indefinida eu não tenho dúvida nenhuma que com relação a operação da linha ela é importante se fosse importante não precisava ter sido construída e aí você fica com um reforço no nosso sistema agora isso vai ser quanto tempo né vamos supor que tem um processo de aquisição e que deverá ser adquirido daqui a seis meses isso é um elemento importante para se tomar uma decisão não vai iniciar o processo agora só vai chegar daqui a dois anos é outra decisão que vai ser tomada então eu acho que cabe também esclarecer esse aspecto o Rivi e esse seu ponto de aquisição do mecanismo de medição deve ser cotejado com a importância da linha que foi colocado aqui que ela é importante ao suprimento de Manaus com a INES deveria justificar e a empresa diante dessa ciência deveria também ultimar as providências nos seus seis meses e fazer isso imediato é Vion André na verdade quando eu trouxe o voto eles tinham pedido por 90 dias que era o prazo para a instalação e isso já tinha transcurrido quase 60 dias e nada tinha sido feito por isso que eu trouxe o voto à época dessa forma porque nada tinha sido feito não tinha sido contratado a empresa e tanto que agora que eles estão dizendo que estão contratando as empresas e ainda tinha esses outros agravantes que não tinham licença de operação então como você libera sem licença de operação sem uma previsão porque não trouxeram nova previsão também de compra então é bem isso que o Rivi falou a gente não tem previsão então fica difícil se você tem uma data firme você pode até verificar em dado a urgência a questão operativa conforme foi alegado se o INS realmente olha de fato tem uma questão crítica para o sistema nós podemos relevar mas tem que ter tudo tem que ter prazo se não fica aquele improvisado para o resto da vida que aí nós estamos numa situação difícil depois que você ligou você não desliga mais você pode ter certeza a não ser quando tem o Ministério Público que manda desligar se não você não desliga ok então em votação eu voto com o relator também voto também acompanho o relator eu também voto com o relator e proclamo então que ele decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Amazônia distribuidora de energia S.A. em face do despacho 3.464 de 2015 no mérito negar-lhe provimento próximo item do pedido de